Casa de oração aqui, Senhor, nesta oportunidade, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, Deus, mas para isso é preciso que nós venhamos a te pedir perdão. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas limitações, pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados. Nesta hora, Senhor, eu te peço perdão por tudo aquilo que possa ter entristecido teu coração. Quem sabe por coisas que nós não fizemos. Muitas vezes nós pecamos por não fazer, pois aquele que pode fazer o bem e não faz esse está pecando, assim diz a tua palavra. Mas nesta hora, Pai, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Recebe, Senhor, nesta noite o coração de cada um de nós aqui, Senhor, quebrantado diante de ti, pois tu sabe a situação que cada um de nós chegamos até aqui. E nós queremos nos render a ti, Senhor, sabendo que tu és o dono, tu és o dono de toda força, de toda graça e de toda glória. E tu tens disponível para nós, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler para os irmãos uma passagem, uma rápida passagem. Neemias, capítulo 1, versículo 5 em diante. Neemias, quando ele quis voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam quebrados, caídos, as portas queimadas, antes de falar com o rei, ele fez uma oração ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje também, antes de começar o culto, fazendo essa oração ao Deus nosso Pai. E diz-lhe, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes. A Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, ostentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos seus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era o copeiro do rei. Glória a Deus. Podemos assentar. Então, vamos dar andamento ao nosso culto da União Feminina hoje. Glória a Deus. Aleluia. Com a licença da igreja, eu gostaria de cantar um hino da harpa. Não sou muito boa nisso, mas eu sinto a vontade de louvar a esse Deus grandioso. E eu peço que a igreja que saiba me ajude também. É o hino número 10. Glória a Deus. Aleluia. Se eu atravessar muito os irmãos, me dê um desconto. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho, o Pai eterno, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória a Jesus, glória a Ele. Ó glória dá e ao Santo Espírito, ó teu Cristo, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo. Oh, Jesus, meu Salvador, dai-lhe glórias, oh bebido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Dando continuidade, vamos chamar então aqui a irmã Patrícia para cantar o hino da harpa. E logo em seguida nós vamos fazer as orações em ondas. Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos com uma paz do Senhor. Glória a Deus, né? É um milagre do Senhor nós estarmos aqui para poder adorá-lo a Ele, né? Porque Ele merece, irmãos, aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos aqui somente ensaiando. A perfeição vai ser naquele grande dia, aleluia. Quando nós estivermos todos juntos e unidos louvando a Ele. Vamos louvar bem bonito para Jesus, irmãos. Número 305 da nossa harpa. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito o teu nome. 305 da nossa harpa. Aleluia. Saudados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O meu pecado e seu poder A batalha ganha está Oh, vitória a Deus nos dá Aleluia. Treve e vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus Aleluia. Aleluia. Todos os que são fiéis A batalha ganha está Levai o escudo Sinta a bela Aleluia. Pois a peleja A altura é Mais promessas Temos nós Desde jamais Lutarmos sós As festas do mal Não temer Mas combater Até vencer Aleluia. A vitória vem de Deus Aleluia. Aleluia. Se é vivo Aleluia. Vamos terminar Vamos terminar Irmãos. Aleluia. Muito breve Vamos terminar Esta batalha E pra sempre descansar Com Jesus Aleluia. Aleluia. Se alguém cansando se encontrar Sem forças para a beleza Aleluia Vencendo avançai Reinos a Jesus cantai E da salvação falai Palmas ao Senhor levai Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom Capitão Ao te rejeitar Laudés Como galardão Aleluia Glória a Deus Muito breve irmãos Muito breve Igreja do Senhor Vai terminar esta batalha Aleluia Por isso vale a pena Nós perseverar irmãos E continuar firmes Firmes e abundantes Na presença do Senhor Amém? Glória a Jesus Glória a Deus A irmã Elionais Orar pela convenção No próximo final de semana Em Porto Alegre A irmã Patrícia E por salvação E libertação A irmã Jusciara E por milagre A irmã Silvana Glória a Deus Aleluia Louvado Engrandecido A irmã Glória a Deus Aleluia Vamos ficar em pé Amém Deus maravilhoso Estamos aqui Pai em tua presença Te louvamos Senhor Por mais um dia De estarmos aqui Congregados Para adorarmos O teu nome santo Pai Santo Colocamos diante Da tua presença Senhor Cada pedido de oração Senhor Que tem neste caderno Deus Conhece Jesus Cada pedido Senhor Cada problema Deus Que essas pessoas Estão passando Deus amado Nós cremos Pai Que tu és um Deus Que pode todas as coisas Pai Nós confiamos em ti E cremos Deus Que tu tens o poder Para curar Para transformar Para libertar Ó Deus Para fazer o impossível Pai Aquilo que nós não podemos fazer Tu podes Ó Deus Ó Senhor Jesus Aquele que está Num leito de enfermidade Aquele que precisa Senhor De uma intervenção Divina Ó Pai Talvez a sua fé Já tenha Desfalecido Mas nós cremos Deus Que aonde a vida Senhor Tu podes tocar Tu podes agir Mesmo que esteja morto Pai Tu podes trazer a vida Ó Deus amado Abençoa a Deus Aquele que precisa Senhor Do teu agir Na vida financeira Pai Estende as tuas mãos De poder Estende as tuas mãos Senhor Que transforma Que traz a existência Senhor Aquilo Senhor Que nós não Vemos Ó Pai amado Abençoa também Deus Aquele Senhor Que está passando Por problemas Emocionais Que tu venhas Curar Senhor Que tu venhas Tratar Senhor Com esta pessoa Ó Deus Fortalecendo A sua fé Em ti Ó Pai Cada situação Senhor Nós não conhecemos Nós não podemos Fazer nada A única coisa A única coisa Que podemos Fazer Senhor É orar E confiar Que tu és O Deus Que pode Todas as coisas Que tu és O Deus De ontem Tu és O Deus De hoje Será eternamente Nós te pedimos Senhor Nesta noite Como igreja Clamamos Senhor Por aquele Senhor Que está Com a sua fé Tão pequena Mas a tua palavra Diz que A menor semente Senhor Que representa a fé Se nós tivermos Senhor Essa pequenina fé O Senhor Vai agir O Senhor Pode transformar O Senhor Pode curar O Senhor Pode fazer Coisas grandes Ó Pai querido E que nós Possamos confiar Em ti Ó Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós te pedimos E já te agradecemos Glória a Deus Oremos então Sobre a convenção Que vai estar Sendo realizada Neste final de semana Na verdade Já está começando Os preparativos Mas que o Senhor Continua pondo As mãos dele Em tudo Irmãos Que é uma batalha Roba Chorobacai Maravilhoso Deus A tua igreja Senhor Em nome de Jesus Continua em ação Senhor Em batalha Senhor Neste momento Queremos Senhor Apresentar a ti Senhor Sobre a convenção De ministro Senhor Neste mês Pai Onde será Marcado Senhor Sobre todas as vidas Que estarão Participando Que estarão Presenciando Senhor De grandes Vitórias Senhor De grandes Conquistas Pai Senhor Venhamos Pedir as tuas mãos Conduzindo Aquilo que tu já está Senhor Movimentando Senhor Através dos teus Filhos Pai Enquanto Descolocado Senhor Na frente Desse trabalho Pai querido Venhamos Pedir a tua mão Senhor Senhor Pastor Humberto Senhor Amado Dai do teu Reventimento Ao teu filho Aos demais Obreiros Que estão Senhor Na sua Retaguarda A qual Estão Senhor Na peleja Juntamente Nesta Batalha Pai Porque neste Momento Luta Contra Os infernos Os agrilhões Senhor Nas trevas Pai Que se levante Pai Para que Inventida A tua obra Se realizada Na terra Senhora Ramassada 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 Movimenta Essa água Senhor Porque sabemos Senhor Que há muito tempo Teus filhos Têm se colocado De uma revelação Da tua parte Senhor De uma confirmação De uma direção Senhor A qual é tratado Senhor Em prol da tua obra Da obra missionária Senhor Do campo Dos obreiros Da sua milha Da sua ovelha Da santidade Da doutrina Ramassada 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 Coloca Tuas mãos Pai A tua igreja Ora Neste momento Senhor Da saúde Ao teu cílio Da visão Senhor Deus Deus Da força E graça Revestimento Da tua parte Aqueles que estarão Senhor Se deslocando Do outro país Até a direção Pai Porto Alegre E todos E todos os estados Senhor Venha estar com eles Senhor Reprendendo Toda a fúria Todo o revestimento Sem que vem do diabo Senhor Tentando Senhor Sobre o teu cílio Pai Em nome de Jesus Seja destruído De desceito Pai Que eles tenham Uma viagem Abençoada Guardada Dicionada Por ti E que eles Sejam instrumento Da tuas mãos Naquele lugar Pai Venhamos pedir A tuas mãos A tua direção Senhor Em tudo Para a glória Do teu nome Senhor Muito obrigado Por esta vitória Deste ano Pai Mês de abril Senhor Aonde O teu povo Está reunido Senhor E vitória Na tua presença Em muitas áreas Senhor Rabachada Rabacaia Ai Rabachada A tua igreja Cris Senhor Naquilo Que tu vai E já tem realizado Para a glória Do teu nome Amém Glória Jesus Aleluia Senhor Rabachada Rabacaia Senhor Meu Deus Meu Pai Mais uma vez Senhor Me encontro Na tua presença Tua igreja Senhor Para aclamar Senhor Por almas Ó Deus Por libertação Deus Nesta noite Ó Pai Diante da tua presença Como projeto vivo Ó Pai Eficaz Que somos nós Que são Ó Pai As almas Para o teu reino Alcança Pai A cada cidade De Brasília Pai Não só de Brasília Pai Mas de todo o Brasil Ó Deus Deus Alcança Senhor Aleluia As praças A presença Senhor Nós apresentamos Ó Pai Para a honra e a glória Do teu nome Amém Aleluia Deus Precisamos Precisamos Para ti Para ti Para ti Para tua igreja Senhor Continuar Senhor Com o coração Senhor Ligado Senhor A ti Senhor Livra Senhor A tua igreja Do mal Senhor Traz Senhor Revestimento Para tuas igrejas Senhor Em cada coração Em cada coração Senhor Unida Unida Neste momento Neste lugar Senhor Em uma só voz Te pedimos Senhor Milagre Para tua igreja Senhor Revestimento Do teu Espírito Santo Deus Dá Senhor Tom Para tuas igrejas Deus Que o teu Espírito Santo Venha Ser derramado Neste lugar Deus Nós precisamos Senhor De ti Deus Precisamos De um Revestimento Nesta hora Senhor Para que a tua igreja Senhor Continua Machudo Continua Levando A tua Palavra Que precisa Deus A tua Palavra Venha Ser viva Nas nossas Bocas Deus Cada um De nós Quando falar Do teu Amor Que fala Com convicção Daquilo Que é Pregado Senhor Derrama Da tua Graça Neste lugar Senhor Nós podemos Te sentir Neste lugar Senhor Nós podemos Sentir A presença Do teu Espírito Santo Neste lugar Deus E é por isso Que o inimigo Senhor Se perto Por isso Que o inimigo Deus Vive Perseguindo A tua Igreja Porque Sabe Quando nós Estamos unidos Como nós Estamos Não só Espírito Deus Nós podemos Te sentir Nós podemos Orar Senhor De todo Coração Neste lugar Deus Precisamos Da tua Ajuda Do teu Revestimento Deus Aquele irmão Que está Com aquela Causa Para que seja Resolvida Deus E está Com a tua Providência Neste lugar Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Dando continuação A irmã Jaciara Com a palavra Introdutória Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Gostaria de Convidar os irmãos Ficar de pé Amém Amém Gostaria de Compartilhar Um salmo Estava Meditando Com o Senhor Se encontra Em Salmos Número 51 Amém Glória a Deus Todos encontraram Amém Glória a Deus Que diz assim Compadece-te De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade E segundo a multidão Das tuas Misericórdia Apaga as minhas Transgressões Lava-me Completamente Da minha Iniquidade Purifica-me Do meu Pecado Pois eu Conheço As minhas Transgressões E o meu Pecado Está sempre Diante de Me Pequei Contra ti Contra ti Somente Fiz o que Era mal Perante Os teus Olhos De maneira Que será Tido por justo No teu Falar E puro No teu Julgar Eu 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 nasci Na iniquidade E no meu Pecado Me concebeu Minha Mãe E eis Que Com prazes Na verdade No íntimo E no Recondito Recondito Me fazes Conhecer A sabedoria Purifica-me Como Ízipo E ficarei Limpo Lava-me E ficarei Mais Alvo Que a Neve Faz-me Ouvir O júbilo E alegria Para que Execute Os ossos Que Esmagastes Esconde O teu rosto Do meu Pecado E apaga Todas as Minhas Iniquidades Cria Em mim Ó Deus Um coração Puro Renova Dentro de Mim O espírito Inabalável Não Me Repuse Da tua Presença Nem Me Retires Do teu Santo Espírito Restitui Minha Alegria Da tua Salvação Sustenta-me Com o Espírito Voluntário Então Ensinarei Os Transgressores Os teus Caminhos E os Pecadores Se Converterão A ti Livra-me Dos crimes De Sangue Ó Deus Deus Da minha Salvação E a Minha Língua Exaltará A tua Justiça Abre Senhor Os Meus Lábios E a Minha Boca Manifestará Teus Louvores Pois Não Te Comprases Em Sacrifício Do Contrário Eu Tos Daria Não Te Agradas De Holocausto Sacrifícios Agradáveis A Deus São Espírito Aquebrantado Um Coração Cumpulgido E Contrito Não O Desprezará Ó Deus Faz Bem Oceão Segundo A Boa Vontade Edifica Os Muros De Jerusalém Então Agradará Do Sacrifício De Justiça Dos Davi Confessando Ó Deus A Suas Pobreza Confessando Ó Deus A Sua Fragilidade Confessando Ó Pai Que Falha Que Falhou Diante Da Tua Grandeza Deus 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 Tu Tu és Maravilhoso Ó Pai Não Tenho Palavras Para Te Agradecer Deus Assim Como Davi Ó Pai Não Retire De Mim Teu Espírito Nos Ajuda Senhor Aleluia Nos Ajuda Ajuda A Tua Igreja Senhor É o que Eu Te Peço E Te Agradeço Senhor Porque Eu Sei Ó Deus Que Passarão O céu E a Terra Mas A Tua Palavra É lá De Permanecer Senhor Muito Obrigada Senhor Não Tenho Palavras Por A Tua Palavra Por Entendermos Ó Deus Por Termos Ela Tão Perto Ó Pai Nos Momentos Mais Difícil Assim Como Davi Se Encontrava Num Momento Tão Difícil Fragilizado Ó Deus Se Sentindo O Pecador Mais Pecador Ó Deus Se Sentindo Que Tinha Falhado Que Tinha Te Decepcionado Ó Deus Mas Eu Me Alegro Senhor Eu Me Alegro Porque Eu Sei Ó Deus Que Assim Como Davi Senhor Te Conhecia De Tão Perto Te Conhecia Senhor Segundo Teu Coração Ó Jesus Ele Teve O Perdão Senhor Ó Senhor Tu Perdoaste Senhor Tu Tu Nos Perdoa Todos Os Dias Pelas Nossas Transgressões Ó Deus Deus Muito Obrigada Muito Obrigada Não Tenho Palavra Senhor Aleluia Muito Obrigada Deus Amém Parece Que Deus Está Nos Convocando A Reerguer Os Nossos Muros Não Irmãos Vamos Dar Ouvido A Palavra Do Senhor Nesse Momento Eu Vou Passar Para O Pastor Para Ele Conduzir Aleluia Salve Os Irmãos Com Estamos Reunidos Nesse culto Da União Feminina Hoje É Participação Especial Das Irmãs Da União Feminina As Irmãs Dirigem O culto Trazem Louvores Trazem A Palavra Do Senhor Temos A Alegria De Estar Nos Visitando Irmão Josias E Irmã Maria Deus Abençoe Em nome De Jesus Estivemos Lá Um Pouquinho Antes Do culto Fizemos Uma Oração Lá E O Senhor Vai Guardar Essa Família Em nome De Jesus Estamos Orando Vai Fortalecer Irmã Maria Josias Todos Da Casa Deus Tem Um Projeto Especial Na Vida De Vocês E E Deus abençoe, em nome de Jesus. E os avisos, irmãos, temos convenção de ministros, como já comentado, fim de semana. Vai ser, na sexta-feira já tem as reuniões, mas sábado e domingo, sexta-noite até tem uma reunião online. Sexta ou quinta-noite, eu acho, vai ter. E vamos continuar orando para que Deus venha abençoar as tomadas de decisões, partilhar o que Deus tem já feito e abençoado e as barreiras. Não sei se os irmãos acompanham o Restaura News e o programa Restauração no horário de meio-dia. E é passado bastante o Heróis da Fé acerca das obras missionárias, como Deus tem abençoado Portugal, como Deus tem agido na Índia. as barreiras que têm se levantado. Os irmãos lá da Índia, está uma proibição de falar acerca de Jesus para as pessoas, mas em nome do Senhor Jesus, nós unidos, em um só propósito, em um só pensamento, sem orar de abençoar. E eu queria agradecer os irmãos, então, que se dispuseram e abençoaram a mudança. Fizemos mudança, fim de semana ainda está tudo arrevirado, né? Que uma mudança demora, botar as coisas no lugar, mas graças a Deus pela vida dos guerreiros, na obra do Senhor, que ajudaram e estarão ajudando ainda. E é bem trabalhoso e cansativo, mas se não fossem os irmãos, não conseguiríamos de maneira alguma ter realizado. E, irmãos, Deus tem abençoado. Eu creio que quando vim da convenção vai ter bastante novidade, mas quem é do Sul conhece, tem a Rádio Esperança lá, que era uma das maiores rádios, eu acho que, AM evangélica lá. E Deus oportunizou do Ministério da Restauração comprar essa rádio. Aleluia! Dava dar um glória, irmão? Glória! E Deus oportunizou de nós podermos cooperar. Então, é... Claro que a Igreja de Brasília é bem pequenininha, mas um grãozinho de cada um, né? Sempre tem aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo, né? E aí, cada área, cada igreja, desde a região em torno de Porto Alegre, e as um pouco mais longe, e as mais distantes, estarão cooperando. Então, vamos fazer oferta especial para ajudar lá nessa compra da rádio. Foi parcelado. Deus agiu de uma maneira tremenda, irmãos. Foi negociação de mais de dois anos que estavam negociando, e eles faziam questão de que o Ministério da Restauração ou uma outra igreja que zelasse das coisas de Deus, que levasse a sério o Reino dos Céus e a sua justiça, viesse a adquirir, e Deus abriu essa porta. E podemos glorificar a Deus, que a boa mão do Senhor foi. E vamos participar, cooperando financeiramente. Claro que não vai alcançar aqui a rádio, mas a nossa ação, como é as coisas de Deus? A nossa ação na ajuda financeira com a rádio lá, as almas a serem ganhas lá, nós fazemos parte disso. Aleluia! Nós fazemos parte das almas que foram alcançadas através da difusão da rádios. Era uma região em torno de Porto Alegre, muitas pessoas mesmo acompanham essa rádio lá, e Deus nos abençoa, então, com isso. Pela rádio, sim, sim. Nós vamos ter, inclusive eles vão estar, é, nós vamos ter acesso pela internet, não pelo radinho lá, né? Mas pela internet conseguimos sintonizar a rádio Esperança, né? É verdade, mano, bebê. Então, podemos acompanhar tudo o que o Senhor estará fazendo, e temos parte nisso, nas almas que estarão, então, ouvindo essa programação, e sendo abençoadas pelo Senhor, então, que o Ministério da Restauração já tinha mais horários, né? Do que todas as outras igrejas que faziam parte de iluminações, e agora Deus abençoou, assim, uma promessa de muitos anos até, de alguns anos atrás, para o pastor Humberto, e Deus agora confirmando isso, amém? Então, vamos nos pôr de pé fazer uma oração, agradecendo que a boa mão do Senhor tenha operado, e pedindo que o Senhor venha continuar abençoando, e certamente, irmãos, vamos abrir o coração, e ofertar, ajudar, e que almas que serão alcançadas, o Senhor, verdadeiramente, há de, de, de alguma maneira, retribuir para cada um de nós, irmãos, é uma oportunidade podermos ajudar. Senhor maravilhoso e Deus eterno, somos gratos a Ti, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, e sobre essa oportunidade que nós temos, Senhor, de podermos ouvir uma rádio, Senhor, do Ministério da Restauração, ó Deus, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas através da internet, podermos acessar as programações, Senhor, os testemunhos, os milagres que Tu tens operado, as almas que Tu tens alcançado, Senhor, os louvores que engrandecem realmente o Teu nome, os testemunhos, Senhor, de ação maravilhosa Tua, na vida das pessoas, as libertações, Senhor, das drogas, o Teu poder, Senhor, sobre as famílias, ó Pai, podermos participar, Senhor, desta maneira de evangelizar, através da radiodifusão, Senhor, Teu é o poder e Tu é a glória, ah, Senhor, de operar coisas grandes e firmes ainda, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus abençoa, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, amém. E os irmãos que desejar contribuir, pode fazer transferência pelo PIC, se quiser, ou a irmã que estiver fazendo a coleta, pode comentar assim, ó, esse valor é para a rádio, amém? Bom, dando o seguimento, a liturgia de hoje, vamos ter o louvor com o coral misto, e logo em seguida, a palavra da oferta com a irmã Elionais, e o louvor com a irmã Silvana. Então, o coral misto, o arroz. O companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, já me sinto de toda sombra, só tenho luz, a luz bendita do amor. Vida, Senhor, já se faz tarde, sem meu coração para forçar, Vida, Senhor, Vida, Senhor, Vida, Senhor, Vida, Senhor, Deus salvador, As sombras da noite se aproxima, Quem revela o tentador vai chegar Não, não me veja no caminho Ajuda-me, ajuda-me a ver chegar Diga, Senhor, que as vivas caem Vem meu coração para pousar Quase e imoral, da verbo a lente Vem cá, Senhor, vem cá, Senhor Vem cá, Senhor, meu Salvador Vem cá, Senhor, que as vivas caem 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 9, 6 e em diante Amém? Todos acharam? 2 Coríntios 9, 6 e em diante Amém E digo isto Que o que semeia pouco também se fará Pouco E o que semeia em abundância Em abundância também se fará Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama ao que dá com alegria E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça Afim de que, tendo sempre em tudo Toda suficiência, superabundez em toda boa obra Conforme está escrito Espalhou, deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre Ora, aquele que dá A semente ao que semeia E pão para comer também Multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da vossa justiça Para que em tudo enriqueçais Para toda beneficência Afim a qual faz que por nós se deem graças a Deus Porque a administração desse serviço Não só supre as necessidades dos santos Mas também redunda em muitas graças Que se dão a Deus Visto como Na prova desta administração Glorificam a Deus Pela submissão que confessais Quanto ao Evangelho de Cristo Pela liberalidade De vossos dões Para com eles E para com todos Amém Vamos fechar nossos olhos Deus, nós te louvamos Senhor, pela tua palavra Pai, nos ensina a ser fiel Senhor Naquilo que o Senhor Colocar em nossas mãos Pai querido Que nós possamos abençoar O teu trabalho Pai Assim como a tua palavra diz Que nós não venhamos trazer As nossas ofertas Dos nossos dízimos A tua casa A tua casa por necessidade Senhor Mas por amor Pai Ao teu trabalho Por amor Aquele que precisa Oh Deus Que nós possamos ser Senhor Submissos a tua palavra Obedientes Pai Não por obrigação Senhor Mas por amor A tua palavra Pai Santo Que este amor Venha se multiplicar Em nossos corações Oh Deus Que nós possamos Fazer a diferença Senhor Inclusive Senhor Nudar Em ajudar Em cuidar Deus amado É a tua igreja Senhor Que nós possamos Imitar Senhor A ti Em tudo Oh Pai Em nome de Jesus Abençoa aquele Senhor Que está aqui Que precisa Oh Pai De uma porta aberta Que precisa De uma solução Para algum problema Que está precisando De saúde Precisando De alguma coisa Senhor Talvez já perdeu A esperança Pai Mas nós cremos Senhor No impossível Que tu podes fazer Deus amado Fortalece A nossa fé Em ti Senhor Que nós possamos Viver Senhor Segundo A tua palavra Jesus Que a tua palavra Venha fazer a diferença No nosso coração Oh Pai Em nome de Jesus Fortalece A nossa fé Em ti Mesmo que seja Tão pequena Mas através Senhor Da nossa confiança Senhor Que tu venhas Acrescentar Que tu venhas Fortalecer Que tu venhas Senhor Fazer com que Possamos nos envolver Cada vez mais E que nós possamos Que nós possamos estar Senhor Envolvido Completamente Senhor Na tua Revelação Na revelação Da tua Palavra Senhor Que seja O nosso Modo de vida Senhor Não só Aqui dentro Da igreja Da igreja Pai Mas por onde Quer que Fomos Pai Que sejamos Exemplo Deus Assim como Foi no livro De atos Senhor O que chamava A atenção do povo Para tua igreja Senhor Era a unidade Era o amor Era o desenvolvimento Senhor Da tua palavra Era o viver Em comunhão Era o viver Em comunidade Senhor E um amor Verdadeiro Deus Que este amor Esteja entranhado Em nossos corações Nas nossas vidas Que possamos viver Para ti Em nome de Jesus Amém Cumprimenta a igreja Com a paz Senhor Amém Amém Milagre Viverei Milagre Cantarei Milagre Porque Só tu és O Deus De milagre Porque Só Deus Fez Porque Só Deus Faz Só Deus Faz Milagre Jesus Caminhava Em meio A multidão Estava ali A beira Do caminho Então A mulher Que há doze anos Padecia De uma Imorragia Com menos Sofria Tinha Com a medicina Mas Soube que Naquele dia Passaria O Todo-Poderoso Homem de Nazaré Então Eu sou só Pé Tô com as festes De Jesus E o milagre Aconteceu Porque a medicina, a medicina não O pão nas peste de Jesus e o milagre aconteceu Milagres, viverei milagres Cantarei milagres Porque só tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Então o mundo de cibola e naí Se deparou com uma unera e uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho O cemitério, a cova pronta já estava E os coveiros prontos para a terra de fazer Não sabia que o enquerro naquele dia Não iria acontecer Jesus do funeral então mandou parar Tocou no estipho e o morto mandou levantar O jovem ali Jesus ressuscitou E a multidão perdoa aquilo começou a glorificar Milagres, milagres, milagres Milagres, viverei milagres Cantarei milagres Porque só tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seja apurado, seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Obras feitas contra a família e tua casa Projetos do inferno estão sendo de quebrados O caso de morte Cai por terra agora Tudo em plenidade Cai por terra agora Toda maldição foi quebrada lá na cruz Recebo teu milagre agora em nome de Jesus Milagres, viverei milagres Cantarei milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Amém Vamos render glórias a esse Deus de milagres Falando em milagres Alguém tem algum testemunho Para compartilhar com a igreja? Para edificar mais a fé da igreja? Antes de passar para a pregação? Ninguém tem? Bom, então vamos Passar para a pregação da palavra Hoje é com a irmã Elisângela E vamos chamar o irmão Paulo aqui Para orar pela irmã Elisângela Que está trazendo a palavra do Senhor Oramos irmãos, pai querido e pai amado Obrigado Senhor Por mais essa oportunidade que tem nos dado Senhor De estarmos aqui na tua casa Para ouvir a tua palavra Aquele teu ensinamento Senhor Oh, aquela doutrina Sã Senhor Para que entre no nosso coração Senhor Conforme está escrito Oh, pai querido e pai amado Nesse momento Pai amado Coloca na boca da tua serva Nos lábios da tua serva Somente palavras Senhor Que fale do teu amor Da tua misericórdia Senhor Oh, pai querido Usa Senhor A tua serva Senhor Abençoa Senhor Oh, Senhor Dá discernimento Dá sabedoria para ela Senhor E para que nós também tenhamos Senhor Para que nós recebamos dentro do nosso coração Essa mensagem que ora está escrita Senhor E que Deus entregou para ela Senhor Para que ela falasse hoje aqui na sua casa Senhor Oh, nós cremos nisso Pai querido e pai amado Abençoa Senhor Em nome de teu filho amado Jesus Cristo Oh, Senhor Glórias a ti Oh, aleluia Glória a Deus A paz do Senhor, irmãos Aproveitando que os irmãos estão em pé Vamos abrir a nossa Bíblia O livro de Jonas O livro de Jonas O capítulo de número 2 Aleluia Os irmãos encontraram? Amém Jonas de número 2 Capítulo 2 E verso 8 Nos diz assim Os que observam As vaidades Vós Deixam a sua própria misericórdia Vamos ler também Antes da igreja sentar No evangelho escrito por Mateus Capítulo de número 26 Glória a Jesus Mateus capítulo 26 Verso 39 Onde a palavra de Deus nos diz E indo um pouco Adiante Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se é possível Passa de mim este cálice Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres Amém? Os irmãos podem tomar assento Um momento Glória a Jesus Eu peço a Deus Eu peço a Deus Que eu consiga transmitir Aquilo que Deus tem colocado No meu coração Porque as vezes Fica aquilo Burbulhando na gente E certamente Deus quer Fala conosco Primeiro Mas as vezes A gente fica Querendo organizar tudo E querendo organizar Organizar E aí quer fazer Do nosso jeito E as vezes Eu digo Não Deus Eu não quero fazer Do meu jeito Eu quero fazer Do jeito que o Senhor Quer que eu faça Então vamos lá Eu peguei meu celular ali Irmãos Porque eu deixei salvo aqui Eu quero Só Ler para os irmãos Acerca do que o dicionário Nos diz Acerca da palavra Vaidade Que nós lemos em Jonas E os que observam As vaidades vãs Jonas fala aqui Sobre vaidades vãs Deixa Aqueles que ficam Observando As suas vaidades vãs Deixam a sua própria misericórdia A vaidade Nos dicionários Nos diz assim Característica Daquilo que é vão Que não possui conteúdo E se baseia Numa aparência Falsa e mentirosa Excesso de valor Dado A própria aparência Aos atributos físicos Ou intelectuais Caracterizados Pela esperança De reconhecimento Ou admiração A outras pessoas Demonstra Excesso de vaidade Ao falar Decidiu fazer caridade E tal Muitas vezes Muitas das vezes As pessoas até fazem o bem Mas por vaidade Muitas vezes nós queremos Fazer o melhor Mas por vaidade Não por uma direção de Deus E aqui onde está inserido Que primeiro nós vamos falar Desse primeiro versículo Que nós lemos Onde está inserido Esta palavra vaidade No livro de Jonas A palavra do livro De Jonas É muito falado Na igreja Eu creio que as crianças Sabem que é aquele Quando a gente fala em Jonas O que as crianças pensam? Aquele que foi engolido Por um peixe Não é assim? Esse é o Jonas Mas por que ele foi engolido Por um peixe? E foi dentro do peixe Quando ele já estava Lá dentro do peixe Que ele fez esta oração E no fazer esta oração Ele disse esse versículo Esse versículo Que nós lemos Foi incluído na oração Que Jonas fez Quando estava dentro Daquele peixe Por que Jonas estava Dentro daquele peixe? Porque Deus havia dado Uma ordem para Jonas Que ele deveria ir Para Nínive Que existia um povo Em Nínive Que precisava de salvação Existia um povo Que estava agindo Completamente Por suas vaidades Agindo ao curso Dos seus olhares Daquilo que achavam Que era bom Muito distante Do que Deus queria E por este povo Estar distante Da vontade de Deus Deus então enviou Jonas Como um profeta Para ir até aquele povo Quando Deus envia Jonas Eu imagino Eu creio Pelo pouquinho De entendimento Que tenho Que Jonas deve ter olhado Por aquilo que a palavra Também nos diz Que Jonas deve ter olhado Aquele povo E Nínico Não quer fazer as coisas certo Vivem ao seu bel prazer Vai ser um povo Que não merece Deus Ele fez esse julgamento E o que eu vou me meter No meio deste povo? Então Houve a oportunidade De ele não ir para Nínive Ele foi para Tarsis Quando ele tomou A embarcação E foi para o lugar errado Aí houve as consequências Deste lugar errado Então irmãos Eu vejo que muitas vezes Nós temos direito Nós temos direito Deus nos fez com o livre-arbítrio Desde a criação do mundo Lá no Éden Deus quer que todos Sejam salvos Mas nós seremos salvos Por uma opção nossa Nós temos a nossa escolha O ser humano não é Nenhuma marionete Que foi criada por Deus E simplesmente ali Deus manda Vai, vai, vai Isso aí é uma escolha nossa Jonas era um homem de Deus Mas por escolha dele Ele não foi para onde Deus Diz que era para ele ir Porém Houve uma consequência E muitas vezes É isso que acontece conosco Nós não entendemos Ou questionamos Por que Deus mandou ir Por que Deus mandou fazer Será que aquele povo merece? Será que tal situação merece? Será que aqui? A gente fica no será, no como Isso nada mais é Do que vaidades vãs, irmãos As nossas vaidades Muitas vezes nos prendem E nos impedem De fazer aquilo que Deus Nos manda fazer Jonas viveu a sua vaidade Naquele momento Ele olhou com o seu olhar humano E imaginou Para que eu vou ir lá Naquele povo Que não quer nada com Deus Vou me sacrificar Lá no meio deles E para que? Mas Deus queria Deus tinha E eu não vou me deter muito Porque tem outras coisas Que Deus tem colocado No meu coração Para falar Mas aqui No profeta Jonas No decorrer da história Então Ele foi Teve essa situação Chegou até o O ventre do peixe Por isso que Quando ele falou E clamou a Deus Ele voltou atrás E foi até Níneve E quando chegou em Níneve Então aquele povo Foi salvo Aquele povo se converteu Aquele povo aceitou As palavras que Jonas disse Quer dizer Ele olhou e achou Eu vou chegar lá E eles vão dizer Eu vou falar E eles vão ficar rindo de mim Eles não vão obedecer Não vão achar Que eu estou sendo louco Mas Deus sabia Que só bastava E ele ia até lá Muitas vezes Quem sabe A gente pensa Nós andamos pelas ruas Aqui no Varjão Som super alto Chega na porta de uma casa As pessoas nem querem nos receber Mas não importa Nós estamos aqui Nós estamos aqui Como alguém Que foi um dia Alcançado por Deus Por misericórdia Um dia Alguém também se sacrificou por nós Um dia alguém orou por nós E nós não somos melhor do que ninguém Então quer dizer Da maneira que nós estávamos lá Antes de receber a Cristo Na nossa vida Eu vi um povo Está sendo um passo É passo a cada dia Está sendo uma trajetória E há um aperfeiçoamento Como foi falado Irmã Patrícia Acho que falou aqui Nós estamos ensaiando Para ir para o céu Então há esse aperfeiçoamento Dia após dia Só que eu tenho certeza Que dia após dia Nós nos deparemos Com essas encruzilhadas Não sei se aqui é esse nome Que se usa Mas com essas tesourinhas Para que lado eu vou Devo ir aqui Devo ir ali Para onde Deus quer que eu vá E é importante Nós estar Com o nosso coração Em Deus Para isso Nós lemos No versículo Lá em Mateus Que Ali nós lemos E foi falado Só que aqui No que a gente leu Eu não disse Quem é que tinha dito Mas foi o próprio Jesus Que estava aqui falando O versículo 39 De Mateus 26 E indo um pouco diante Prostrou-se sobre o seu rosto Foi Jesus que fez isso Jesus se prostrou diante Seu rosto Creio que se prostrou Em terra ali E orou a Deus E disse Meu pai Se é possível Passa de mim este cálice Todavia Não seja como eu quero Mas como Tu queres Jesus Eu entendo Que Jesus Ele Ele Tinha sentimentos Obviamente Ele Filho de Deus Ele era Deus Ele sabia Que a partir do momento Daqui Nessa mensagem Nesse versículo Que nós lemos ali Seria Para a crucificação E ali seria A salvação da humanidade Ele sabia Que o sofrimento dele Ele geraria a vida eterna Para muitos Para todos que queiram Só que mesmo assim Na sua humanidade Que ele era naquele momento Na parte humana dele Ele sentiu A dificuldade Ele temeu Eu imagino como Elias lá naquele momento Que ele se foi para a caverna Tudo que Elias havia feito De bom E tudo que Deus tinha respondido Que Deus era com Elias Tudo que Elias falava Orava e profetizava As coisas aconteciam Ele foi para a caverna E eu estou falando de Jonas Estou falando de Elias Que são seres humanos Estamos falando de Jesus Que foi humano Nesse momento Que ele fez essa oração Ao pai Ali ele era Ele estava em carne Em carne Osso Ele estava em forma humana A Bíblia nos conta Lá em Marcos Não precisa ler Irmão Só eu anotei aqui Para eu ter um embasamento Aqui O livro de Marcos Lá Nos conta que João Batista morreu E quando chegou A notícia Da morte de João Batista Para Jesus Que João Batista Era um grande amigo De Jesus Os apóstolos Ajuntaram-se a Jesus E contá-lo de tudo O tudo aqui Está se referindo A morte de João Batista Que Jezabel Sim tinha pedido O seu Sua cabeça Lá Salomé Tinha pedido A sua cabeça Em A esposa De Não é De Herodes Lá Herodias Tinha pedido A sua cabeça Na bandeja E então Até Então ali Tinha acontecido Tinha se dado Tudo aquilo Naquela festa Ele pediu Pediu para a filha Da Herodias Não tinha anotado Aqui Mas ele tinha pedido Para a filha Perguntou para ela O que ela queria E aí ela fez Esse pedido E até então Ele temia Porque ele sabia Que João Batista Era um homem de Deus Mas como ele tinha Feito esse juramento De lá em diante Uma multidão Ele quis acatar Aquele pedido Irmãos Quando Jesus Soube desta notícia Jesus disse isso Está aqui E os apóstolos Ajuntaram-se a Jesus E contaram-lhe tudo Tanto o que tinham feito Como o que tinham ensinado E ele disse-lhes Vim de vós Aqui a parte A um lugar deserto E repousar em um pouco O que eu consigo entender aqui Jesus estava triste Esta notícia da morte De seu amigo O abateu muito Irmãos Eu vejo que quantas vezes No dia a dia Nós temos guerras Nós temos conflitos Nós temos batalhas Nós temos dificuldades E aí chega no horário do culto Meu Deus Hoje tem culto Eu tenho que ir para a igreja E às vezes parece um peso Para nós que moramos A 50 quilômetros daqui Tem dias Que é só pela misericórdia Às vezes a gente olha Um para o outro E acho que um fica esperando Que o outro diga Que sabe a gente não vai hoje E o outro está pronto Para aceitar É uma guerra É um conflito Eu sei que é E o que Deus vem falando Há muitos dias comigo É que Jesus também passou por isso Então essa indecisão Este temor Este medo De a gente seguir em frente De a gente ir Não digo só a questão De estar na igreja De estar no culto Mas de falar de Jesus Para alguém De proclamar Estas boas novas Para alguém Às vezes há um conflito Será que a pessoa Vai aceitar? Será que a pessoa Vai entender? Será que a pessoa Vai receber de bom grado? Mas não cabe a nós Questionar isso O próprio Jesus Quando aconteceu Essa morte de João Batista O que ele via ali Na sequência Disso que eu estou lendo aqui Era que tinha uma multidão Esperando que foi onde Houve a multiplicação Dos pães e dos peixes Havia uma multidão De jeitos esperando Jesus Ele pediu ali Só um momentinho Vamos ficar só um pouquinho Aqui à parte Num lugar deserto Ele queria O que ele queria? Sofrer Sentir um pouquinho do luto Pela perda do seu amigo E muitas vezes É isso que acontece conosco A gente está numa guerra Num problema Familiar Financeiro Tantos problemas Cada um de nós Temos os nossos Porque o estar com Cristo Estar com Jesus Não significa Que nós não vamos ter problema A diferença é que Jesus está no barco conosco Essa é a diferença Jesus está no barco conosco Então Muitas vezes É isso que acontece O mundo não entende As pessoas não entendem Mas por que eles ficam Dentro de quatro paredes Gritando Orando Rezando Como muitos dias E ficam lá gritando Para Deus Deus não é surdo Por que tem que gritar? Minha mãe diz muito isso Eu não sei por que vocês gritam Cada vez que tu vai orar Por que tem que Quando se reúne Várias pessoas Tem que gritar Deus não é surdo? Deus não lê pensamento? Deus não sabe o que a gente fala? Por que tem que gritar? Deus sabe o que a gente precisa Irmãos Mas por amor A nossa alma Às vezes é necessário gritar Às vezes é através Dos nossos gritos Quem sabe através De lágrimas Para Deus interpretar Ali E ali Não é que Se nós não chorar Se nós não gritar Deus não vai ouvir Não é isso Mas pelo bem Da nossa alma Quantas cargas saem Quanto alívio Dá em nós Depois de um grito Depois de um clamor Depois de um pedido De socorro Para Deus E Jesus aqui Ele teve um momento Que ele pediu Vamos se apartar um pouquinho Vamos se afastar um pouquinho Mas logo ali Tinha uma multidão Esperando ele E Deus nos chamou Para ser discípulos De Jesus na terra E ser discípulos É isso É deixar o nosso problema Em casa É esquecer aquele problema Que está ali E seguir em frente Porque eu tenho Alguma coisa em mim Que eu já conheci Da experiência Que eu já tive com Jesus Que eu já tive Experiências Que eu sei Que Jesus pode fazer Eu estou falando aqui De um Jesus vivo Eu falei com ele hoje Eu falo com ele Todos os dias Eu não estou falando De Jesus que morreu na cruz Eu estou falando De Jesus que ressuscitou Da cruz E está sentado com o Pai E prometeu Nos deixou uma promessa Que vai vir nos buscar Então os dias difíceis Os dias são maus São difíceis São de tribulação São de problemas Pode ser o que for Jesus continua lá no céu Torcendo por nós Para que as nossas decisões As nossas escolhas Nos conduzam Para um caminho Que vai nos levar Para ele Porque muitas vezes Irmãos A gente fica assim Ah, mas se eu fizer De tal jeito Vai ser mais fácil Foi o que Jonas fez De tal jeito É mais fácil Para a nossa carne É mais fácil Só que é mais fácil Por um momento Daqui a pouco Vai vir a consequência triste A consequência trágica Da escolha errada Nós temos a opção O mundo não tem Porque o mundo Não nos conhece Como não nos conheceu A Jesus Mas nós que temos Jesus Que conhecemos a Jesus Nós temos a opção De consultá-lo Nós temos a opção De clamar De pedir socorro Nos ajuda Deus Que caminho Eu vou ali Jesus Muitas vezes Irmãos Eu oro desse jeito Jesus Tu disse isso Jesus Passa de mim Esse cálice Eu posso dizer também Mas todavia Eu estou dizendo Mas faça sim Em mim A tua vontade E assim A gente vai crescendo A gente vai tendo experiência Depois que passa Passa o problema Depois que passa a luta Eu tenho certeza Que Jesus Depois daquele momento Ali Que da morte De João Batista Que ele ficou um tempinho Sofrendo aquele luto Que ele passou Para o outro lado Ele viu uma multidão De pessoas Que queriam Uma palavra dele Tinha uma multidão De pessoas Esperando uma palavra De Jesus Tinha uma multidão De pessoas Esperando alguma coisa Do outro lado E lá estava Jesus Então eu entendo Que ele certamente Ele se alegrou Com o depois Passou a tristeza Vem a alegria Depois Da mesma forma Quando houve a morte De Lázaro Que também Foi um grande amigo De Jesus Ali Jesus demorou dias Para aparecer de volta Quando foi chamado Ele foi informado Que Lázaro havia morrido E Jesus demorou Alguns dias Só que O versículo menor Inclusive o irmão Rodrigo Falou no domingo passado O menor versículo Da Bíblia Que diz Jesus chorou Jesus chorou Todo mundo conhece O versículo menor Da Bíblia Às vezes Essas palavras cruzadas É o versículo Jesus chorou Jesus também chora Jesus também chorou Pela perda de um amigo E nós temos perdas Todos os dias Quantos de nós Perdemos familiares Perdemos pessoas queridas Todo dia nós temos perdas Tanto materiais Como humanas Só que nós Que estamos aqui Nós devemos continuar Existe uma caminhada Para nós seguir Existe um rumo ainda Que nós temos um alvo Para chegar Mas nós sempre Precisamos entender Deus não me criou Como um boneco Eu tenho isso Muito certo No meu coração Deus quer que Toda a humanidade Seja salva Só que lá No jardim do Éden Deus criou Todas as coisas Deus criou O homem Deus criou A mulher E deixou a ordem Ali Deixou dito Para Adão Que não tocasse Ali Quer dizer Ele deu a opção Para o homem Desde a criação Do mundo Ele deu a opção Para o homem Houve as consequências Que vieram depois Mas pela escolha Do homem Então irmãos A minha chamada De hoje A palavra que Deus Coloca no meu coração Independente das guerras Dos conflitos Das lutas Das dificuldades Que nós possamos ter Podemos chorar Querer o nosso momento De cantinho Ali com Deus O nosso momento Eu não quero falar Com ninguém agora Todos nós podemos ter Devemos ter este momento Faz bem para nós Mas nós devemos Seguir em frente Nós devemos Prosseguir Porque assim como Jesus havia uma multidão Nos esperando Eu tenho certeza Que para cada um de nós Aqui reunidos Neste local Existe uma multidão Nos olhando Irmãos Existe uma multidão De pessoas Nos olhando Seja no trabalho Seja na escola Seja no meio da família Seja onde nós andar Seja quando nós chegar Na padaria Para comprar um pão Seja quando a gente Chega num supermercado Num hospital Quem sabe Para uma consulta O mundo está Nos assistindo Existe uma multidão Que precisa De uma palavra Que nós já temos E nós devemos Deixar de lado As nossas Vaidades Vãs Gravem bem isso Quando vinha uma vontade No coração Mas se eu ir Por esse caminho É mais fácil Ah eu não vou me dispor Eu vou lá falar Eu vou lá Eu vou me desgastar Pense bem nisso Vaidades vãs Isso não nos leva Para o céu As vaidades vãs Ficarão na terra O que nos levará Para o céu É a vontade de Deus No nosso coração É nós fazer Aquilo que Deus Quer que nós façamos Eu convido os irmãos A se colocar em pé Glórias a ti Jesus Glórias a ti Jesus Tu estás aqui Senhor Sentimos a tua graça Neste lugar Senhor Tu nos chamou Senhor Tu nos chamou Tu nos fez conhecer Esta verdade A verdade do evangelho Está disponível Para todo aquele Que crer Senhor Todo aquele que quiser Todo aquele que disser Sim para ti Deus eu quero te agradecer Senhor pela visita Que nós recebemos No dia de hoje Do irmão Josias Da irmã Elizabeth Tu sabes Senhor A situação Que os dois se encontram Tu conhece o coração deles Tu sabes Senhor Quais são os seus pensamentos Eu te peço Nesta hora Senhor Que tu venha Alcançá-los No profundo Do seu coração Arrancando com a tua mão Jesus Jesus naquele momento Senhor Que Lázaro Havia falecido ali Embora tu sabendo Que tu tinha poder Para ressuscitar E naquele momento Que João Batista Havia morrido O Senhor assim Ficou sabendo O Senhor quis se retirar O Senhor assim Se afastou Senhor Porque o Senhor Quis um momento Para pensar Um momento Para sofrimento Pai Pai Nesta noite Palavra de vida eterna Na terra Que está na terra Que convenceu Eles de adentrar Estas portas Senhor Aqui nós estamos Proclamando A tua verdade Aqui nós estamos Senhor Proferindo a verdade Do evangelho A verdade Que cura Que salva A verdade Que liberta A verdade Que transforma Senhor Deus Todos nós Precisamos a cada dia Tomar a nossa cruz E seguir em frente Tem problemas Que para nós Parece insolúveis Há problemas Deus Que nós nos deparamos Que parece que Não tem mais jeito Não tem solução Mas a tua palavra Nos diz A tua palavra Deixou aqui Descrito Que há um céu Há um mundo Após o tempo Que nós vivermos Nesta terra Mas este céu É para aquele Que se dobrar Diante de ti Este céu É para aquele Que se render A buscar a tua face Este céu É para aquele Que se render A fazer a tua vontade Jonas Naquele momento Ali Que ele escolheu Ir para Tarsis E não obedeceu A tua voz Ele estava Arrumando ao inferno Por uma escolha Feita E iria Sobrecair Sobre os seus ombros Senhor Aquela multidão De pessoas Que estariam Indo para o inferno Porque ele não Foi levar a palavra Aquelas pessoas Senhor Deus Em nome de Jesus Eu peço Senhor Que tu desça Com teu bálsamo Nesta hora Sobre a vida Da minha irmã Maria Elizabeth E do irmão Josias Senhor Este casal Querido Que está aqui Conosco Que sejam para eles Senhor A primeira visita Nesta igreja Que eles venham Se sentir Senhor Acolhidos Por ti Sentir a tua graça Tua presença Que eles venham Sentir Senhor Que tu estás Neste lugar Assim como eu Sinto nesta hora Tua graça Tua presença Tua bondade Tu estás aqui Senhor E tu quer salvar Tu quer nos libertar De coisas que ainda não Vencemos Todos nós A cada dia Precisamos vencer Coisas Há uma guerra Travada Senhor Há um inferno Esperando uma multidão E o líder Deste inferno Tem atemorizado E atormentado Muitas vidas Muitas vidas E me raia Deus Este lugar é teu Senhor Este lugar foi instituído Pelo Senhor Como casa de oração Para que nos reuníssemos Senhor Renovasse as nossas Forças espirituais Para seguirmos Uma semana Neste mundo Trabalhando Agindo Nas nossas necessidades Diárias Aqui Senhor Nós te agradecemos Pela Tua presença Viva e real Obrigada Senhor Obrigada Senhor Em nome de Jesus Muito obrigada Senhor Oh Jesus Nós te adoramos Jesus Nós te adoramos Senhor Pela Tua presença Aleluia Que coisa gloriosa Aleluia Quando a igreja da liberdade É o Espírito Santo Não tem um inferno Não tem um inferno Que exista Neste momento Tudo cai por terra Galera Tua presença Aruba Ante Aruba Sai Aruba Sorbre A obra é dele Não é de homem A obra é do Espírito Santo Podemos não Vermos agora Mas lá na frente Iremos contemplar Aquilo que o Senhor tem feito Em nosso meio No meio da sua igreja Que busca com fidelidade A sua presença Que almeça o avanço Nesta terra Irmãos Gratidão a Deus por tudo Irmãos Gratidão a Deus por tudo Pela vitória desta noite Cremos naquilo que o Senhor já deste Para nós Que não venhamos perder de maneira alguma Irmãos Mas que venhamos levar para casa E que não venhamos duvidar Daquilo que o Senhor deu para a sua igreja Eu não sei o que Mas algo diferente Aconteceu nesta noite Oh Ravacar Ravacaias Por isso Tanta beleza Tanta batalha Travada no mundo espiritual Mas há um propósito Nisso tudo Igreja E o final disso tudo É uma grande vitória Da parte do nosso Deus Salah Ravacaias Para cada um Que abre o coração Que está à disposição Aleluia Para receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite Amém Que Deus abençoe a cada um nesta noite Aleluia Que Deus abençoe Minha querida irmã As portas vão estar sempre abertas Para você Para o seu esposo O seu O irmão Josias Que Deus abençoe grandemente vocês Levanta a cabeça irmã Levanta a cabeça Porque o diabo ele veio para matar Para roubar E para destruir Mas o nosso Deus Aleluia E quando a igreja está na terra Proclamamos a salvação Proclamamos a presença do Senhor Aleluia E o inferno não pode Quando há uma igreja Aleluia Na presença do Senhor Meus irmãos Clamando Clamando Aleluia Por aqueles que pedem socorro Aleluia Aleluia Porque aqueles que buscam misericórdia Alcançam misericórdia Aleluia E alcançam o perdão Amém Eu quero passar para o nosso pastor nesta noite Que Deus abençoe grandemente Que nesta noite foi marcada pelo Senhor E para os nossos corações E que não venhamos Esquecer daquilo que o Senhor fez Conosco Nesta Neste momento tão especial Amém Deus abençoe Aleluia Glória a Jesus Vamos Ficar com essa palavra maravilhosa Em nossos corações E Jeremias 33 e 3 Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabe Há momento que nós temos que Fazer aquela oração em secreto Lá no quarto Mas há momento que nós temos que Clamar Aleluia Há momento que nós temos que Abrir o nosso coração É abrir nossos lábios E clamar ao Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Clamava Bartimeu Aleluia E o Senhor E o Senhor Há de operar E coisas grandes e firmes Há de realizar Deus abençoe em nome de Jesus Quinta-feira Grande culto de ensino E os irmãos estão convidados em nome de Jesus Fica à vontade para estar na casa do Senhor Glorificando E exaltando o nome do Senhor Vamos dizer todos juntos Bendito serais ao entrares E bendito serais ao saíres Em nome de Jesus Amém E a vitória é nossa Em nome de Jesus Amém